E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui para poder falar um pouco sobre o Festival da Guilda, né? Que teve agora até no domingo. Bom, antes do vídeo, vamos lembrar, vamos deixar aqueles... bora deixar 100 likes de novo? Vamos, né? Que no vídeo passado vocês conseguiram bater a meta rapidinho, então vamos bater 100 likes e vamos pro vídeo. Bom, galera, como eu já falei, a gente vai falar sobre o Festival da Guilda, né? Sobre como é que aconteceu, o que foi que rolou. Velho, a verdade é que a gente está um pouco desapontado com alguns jogadores da Guilda, velho. Por quê? Já não é a primeira vez, né? Que a gente fica perto de conseguir um prêmio, perto de subir de uma dopla. Dessa vez a gente foi até mal, né? A gente conseguiu só 73 mil pontos. E pra subir, né? Tinha que fazer 85 no mínimo. Só que isso se deve a alguns jogadores que quitaram, velho, antes mesmo do Festival. Faltando 2 horas, 3 horas pro Festival, o que daram acho que uns 4 jogadores. Além disso, a gente já tinha expulsado alguns, né? Que não participaram no Festival passado. Eu acho que a gente quitou uns 5 ou 6. E com o termino desse Festival, a gente quitou mais alguns também. Porque não fizeram pontuação nenhuma. Ou ficaram muito abaixo da média. Da meta. A meta era bem fácil, galera. Como tem 9 premiações aqui, ó. Deixa eu ver. Sim, tem 9 opções, né? São 8 mais 1 extra que você compra, que é obrigatória na minha guilda, né? Vocês podem ver aqui que teve um carinha que sempre tá pontuando bem. Então, parabéns pra ele. Pô, eu não sei falar teu nome não, velho. Mas... Não é? Johnny, sei lá. Bom. Botou um nome estranho, cheio de coisa. Mas parabéns pra ele, que ele realmente tá participando da forma correta, né? E... O pessoal aqui teve muito mais acima da média. A nossa meta... A nossa meta mínima era 900, né? Então, muita gente fez aqui 1.000. E acima dos 900 era a média de corte, né? Na verdade. A gente deixou o pessoal aqui pra baixo. Eu acho que esse aqui a gente não expulsou. Esses 2 ou 3 aqui a gente não expulsou. Porque deram algumas explicações lá. A gente ainda permite. Tipo, a pessoa explica o porquê. Né? Não tá fazendo ponto. Deixa avisado antes que vai viajar. Que vai ficar sem internet. Algo do tipo, né? Mas... Tem jogadores que nem isso fazem. E mesmo assim... Vão mal. É... Eu vou deixar... Deixar na tela... Não, não vou deixar na tela. Daqui a pouco eu coloco na tela aí... A questão da... De como foi o festival passado. Pra vocês verem o quanto a gente tá chateado por causa disso. Mas olha aqui. Muita gente bateu a meta mínima. Né? De 900. E muita gente bateu a meta... Esperada, né? Que era acima de 1000. Tudo acima de 1000 aqui, galera. Era legalzinho. E velho. Com 9... Com 9... Missões. Dá pra fazer fácil 1000 pontos. Fácil, fácil. Vocês podem ver que a gente fez... Eu no caso eu fiz 1000... É... 1157. E meu castelo secundário aqui... Tá sem tropa. Tá tudo na enfermaria. É... Só ativei mesmo pra participar. Fez 1016 pontos. Então foi fácil fazer. É fácil. Né? Mas... Tudo bem. Beleza. É... Vocês podem ver. Já mostrei aqui pra vocês... Como tá... Como a gente ficou longe, né? De alcançar a meta. Mas eu vou botar um print agora. E vai aparecer pra vocês um print... Que a gente ficou no festival passado, né? Que teve umas duas semanas atrás ou três. A gente conseguiu... Fazer 86 mil pontos com 70 e poucas pessoas online, né? Nesse festival só tinha 71 ou 70 que participaram, né? Começou com 68. Aí no finalzinho, duas pessoas começaram a participar. Mas sim. Na festival passado também a gente tinha só 74 pessoas. E a gente conseguiu 86 mil pontos. Ficando 600 pontos atrás de uma colocação, né? Então, puxa... Faltou... As pessoas que foram quitadas, né? Da... Da guilda. Expulsas da guilda. Foram realmente as que provocaram a nossa... Não aprovação pra mandou pra superior. Mas tudo bem. Foi quitado e não vai entrar mais aqui. De qualquer forma, novamente... É... Vocês podem ver aqui que a gente chegou bem próximo de conseguir outra pontuação. A gente fez 73 mil e 500 e pouco. Faltou 400 e poucos pontos pra poder conseguir a penúltima, né? Premiação. Ó. A penúltima premiação faltou apenas 400 pontos pra gente conseguir isso aqui. E velho, dá pra conseguir fácil aqui a vigésima primeira. Mas a guilda não... A guilda não, né? Alguns jogadores não participaram e causaram esse problema. Mas beleza. Tranquilo. Paciência, né? Foram quitados já. Tá longe. E é isso, galera. A nossa guilda tá recrutando, né? A gente vai mudar de rei no primeiro. E depois a gente vai fazer um recrutamento com todo mundo. Aí eu vou avisar vocês do recrutamento. E a única coisa que a gente pede... A gente nem é uma guilda de guerra. A gente pede apenas que participe num festival. E nem isso. A galera quer participar. Então, realmente vai ser quitada. Não tá participando. É uma coisa bem simples de fazer. Eu fiz com essa conta aqui, ó, galera. Eu reativei a conta. A conta estava... Desativada, né? Estava mais ou menos abandonado. Estava fazendo algumas coisinhas com ela. Mas aqui. Uma conta com 33 milhões. E leva 22 do castelo. E fez a pontuação mínima. Porque as pessoas com o castelo principal não conseguiram conseguir, né? Mas é ok. E vamos lá. Vamos dar uma olhada na premiação, né? Fiquei muito chateado porque eu não consegui isso aqui. Eu queria muito pra usar na próxima guerra. Aumentar 50%. Além disso aqui, né? 5 mil estrelas. A gente ia ganhar. Tudo bem. É. Paciência mesmo. Não tenho o que fazer. Bom, e aqui, galera. Aqui eu tenho muito anima. Então, eu vou escolher mesmo os aceleradores. Aqui, notoriamente, as gemas, né? Não tem por que escolher as outras. E esse por um castelo que já é evoluído, né? Mas, de qualquer forma, aqui não vale a pena escolher nenhum dos dois. Aqui eu já tenho muito... Antisondagem. Então, não tem por que eu pegar esse aqui. Vamos pegar. E também tem muito aumento de ataque. Por 20%. Então, vamos pegar esses aceleradores mesmo. Deixa eu ver aqui. Atirador. Cavalaria. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Se eu preciso de alguma pra upar já. A minha... Alguma joia, né? Eu lembro que eu tô próximo de upar uma joia. Não sei qual das. Atirador. Cavalaria. Tá próximo. A gente precisaria muito da cavalaria. Atirador também. Mas, atirador, a gente precisaria do azul. Deixa eu ver aqui. É. Talvez a defesa do atirador a gente precise. Né? A gente já upa aqui. Não, não, não. Da infantaria. É. Da infantaria a gente precisa mais. A gente tá mais próximo de conseguir uma roxa. Eu sempre tô colocando as roxas, galera. Né? Então... Deixa eu ver aqui qual é. Ataque. Defesa. Defesa da cavalaria. Não lembro se era ataque ou defesa da infantaria lá. Dá uma olhadinha. É a defesa da infantaria. Ela mesma. Bora lá, então. Defesa da infantaria. Ah, não. Aqui é ataque, então. Então, vamos pegar a defesa do atirador. Tem caô, não. Aqui, 600 ou... É, vamos pegar a questão das gemas mesmo. Aqui é a baú do matador. Não tenho nada de item por lá. Aqui a gente pode escolher aqui do ceifador, né? Que dá um item muito bom. Pra mão boa. Então, vamos nela. Tentar. Vamos juntar, né? Vai aqui. A gente precisa muito de aceleradores. Né? Essas botas. Porque... Aqui a gema seria melhor, mas a gente tá zerado de joia, então a gente precisa. Bom, aqui eu posso escolher... Essa aqui vai ser a joia. Porque eu tenho muito desses aqui. E baú já tá tudo no máximo, então não tem por que escolher. Aqui, os dois estão no máximo, então eu posso escolher o do meio, né? Que é a missão da guilda. Tranquilo. Aqui tem joia do atirador. E joia de defesa da infantaria. Vamos na defesa da infantaria, que a gente já tinha olhado antes. Deixa eu ver. Como eu quero fazer um vídeo roxando o... O monstro nível 4, então vamos juntar mais energia aqui. Porque a gente não tem energia suficiente ainda. Aqui, 100%. Tá, eu tenho algumas dessas aqui. Eu não tô usando muito, então eu vou pegar esses aqui pra... Mas é repor mesmo. Mas eu já tenho bastante também. Aqui, eu preciso desse baú, na verdade, velho. Mais, putz, 1800 gemas. E também, essa aqui fica difícil. Mas baú é baú, né, velho? Baú custa dinheiro. Vamos lá. Aqui, fica fácil, acelerador de pesquisa. Não tem carro, não. Aqui também, esses aceleradores são poucos, né? Só são uma hora e oito... Uma hora, não. Um dia e oito horas, então melhor escolher esse aqui mesmo. Ouro, eu consigo coletar. Trocar também, de boa. Então, deixa eu ver. Esse item requer para a redução da troca rápida. Tá, mas não. Não. Vamos aqui, de energia mesmo. 80 mil de energia é melhor do que esses dois itens. Novamente aqui, só que, né? Administrativa. Vamos pegar essas 3 de 15 horas ali, né? Melhor. Como eu não uso muito... Muita fusão. Vamos pegar também aqui, novamente. Vou pegar pelo menos, né? 6 de 15 dias. Melhor ainda. E aqui, galera. Eu ia pegar esse pergaminho da migração. Mas eu vi que eu tenho um bocado. E eu estou com uma pesquisa grande para completar. Eu queria completar mais rápido. Então, aqui são 4 dias de acelerador. Eu vou pegar esses 4 dias aqui, né? Melhor. Esses 4 dias aqui de acelerador de pesquisa. Aqui, infelizmente, por causa de pessoas que não querem participar, a gente não vai conseguir pegar. Paciência, né? Realmente, já é a segunda vez que a gente fica nessa situação. Na outra... Na outra... Na outro festival. A gente conseguiu completar todas, né? Até a 21ª. Mas a gente não conseguiu a aprovação por causa de 600 pontos. Já gostei para vocês aí no print. E dessa vez aqui, a gente não conseguiu nem a 21ª ação, né? Por causa de 400 pontos. Então, poxa, se uma pessoa ali tivesse feito... Se 4 pessoas tivessem feito mais 400 pontos, mais 100 pontos cada uma, já chegaria a meta, né? Mas beleza. Tranquilo. Vamos lá. A culpa, galera, não é da guilda, né? A guilda participa bem. As pessoas que estão aqui participam bem. Mas a gente teve R4 traindo, indo embora. A gente teve... É... Pessoas que, do nada, muito fortes aqui, participavam. 3, 4 horas depois, saíram da guilda. Antes da guilda, saíram. Então... Beleza. Não volta mais também, né? Então foi isso, galera. O festival foi realmente muito frustrante. A gente ia conseguir umas premiações boas no final e não rolou. E aquilo não dá mais para acessar. A gente também não foi aprovado. Não esperava ser aprovado nessa... Nessa festival da guilda aqui para a última manopla. Justamente porque muita gente tinha largado. Esse foi o intuito também que eu até trouxe o segundo castelo para poder ajudar. Senão, se ela estava até com risco de cair de manopla, né? Então... Eu trouxe justamente o último castelo. Para vocês terem ideia aqui, ó, galera. A gente conseguiu 73 mil pontos e 500. O próximo, para mim, será 74 mil. A gente não conseguiu. Beleza. E é isso, galera. Só para provar também que castelos pequenos com 30M... Esse castelo aqui, na verdade, o meu secundário, foi o meu recorde. Eu já consegui fazer 1.800 pontos com ele. 1.800 e alguma coisa. Vocês pedem muito também poder fazer dicas, né? De como fazer uma pontuação boa no festival. Mostrar o melhor de tarefas e tal. Acontece que muitas vezes eu estou viajando. Muitas vezes eu estou... Como é que diz? Ocupado. Estou na rua. Então, não dá para gravar eu fazendo a tarefa. Mas, na semana que der, né? Para fazer. No festival que der para fazer. Eu vou gravar para vocês. E vou postar aqui. Porque realmente ajuda muito. Principalmente a minha guilda, né? Que às vezes a própria pessoa da guilda pergunta aqui. E eu não sei... Eu indico algumas, mas deixa eu passar umas e outras, né? Bom, de qualquer forma, muito obrigado, galera, por assistir esse vídeo. Não deixe de deixar o seu gostei, de compartilhar. E valeu e fui!